Olá, professores. Sou a professora Iane Carneiro, compõe o Comitê Gestor Local de Feira de Santana, o comitê que está empenhado na reelaboração dos PPPs do município. Estamos aqui para conversar sobre as ações, as futuras ações e fazer um breve histórico das ações do Comitê Gestor Local e também das ações do Comitê Escolar. Para darmos início ao nosso encontro, nossa reunião, vamos assistir um breve vídeo sobre o PPP nas escolas, sobre as ações que dão cor e movimento às nossas escolas. Música Meu catavento vai girando com o vento Meu catavento vai girando com o vento Ele é amarelo, azul e vermelho Gira, 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 vai girando o dia inteiro Ele é amarelo, azul e vermelho Gira, 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 vai girando o dia inteiro Gira, 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 gira Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Então, como eu contei para vocês, falei para vocês, são essas pessoas, esses atores que dão vida e dão movimento à nossa escola. E é o PPP que nos ajuda a movimentar todos esses atores no ambiente da escola. Então, para continuar nosso encontro, nós trazemos o tema da nossa reunião, como eu falei anteriormente, nós vamos tratar sobre as ações que serão continuadas a partir de agora, a partir do comitê gestor local e dos comitês escolares. A gente traz uma epígrafe de Veiga em que ela fala que o PPP é um projeto, ele busca um rumo, uma direção. É uma ação intencional, com um sentido explícito, com um compromisso definido coletivamente. Por isso, todo o projeto pedagógico da escola é também um projeto político, por estar intimamente articulado ao compromisso sociopolítico, com os interesses reais e coletivos da população majoritária. É político no sentido de compromisso com a formação cidadã para um tipo de sociedade. Então, ele além desses três P's, ele é um projeto que é pensado, tem uma direção, tem um rumo, é político porque são sujeitos que estão envolvidos naquela realidade, que vão se articular coletivamente para pôr em prática esse projeto. E é pedagógico, porque toda essa ação, ela está nesse processo de troca, de aprendizagem, de aprendizagem, né? Então, a nossa pauta de hoje, nesse encontro, ele se propõe falar sobre, fazer uma síntese do programa, né? Para os professores e gestores que não conhecem ainda a proposta do programa. Então, esse encontro traz esse propósito de trazer essa síntese. Nós também vamos apresentar um histórico das ações realizadas em torno da relaboração do PPP. Também vamos apresentar para vocês documentos que vão subsidiar essa sistematização, essa escrita do PPP nas unidades escolares. Vamos fazer informações em torno da escrita documental, né? Então, a gente traz para vocês essa apresentação do documento que foi construído pelo Comitê Gestor Local, em que nós apresentamos uma exemplaridade, um modelo, né? Com que as escolas podem estar se amparando para fazer suas escritas. E nós trazemos aqui os próximos passos, né? O que faremos a partir de agora. E, por fim, o encerramento. Então, faremos agora uma apresentação breve do programa, né? Então, é um programa que foi firmado uma parceria entre a Undine e outros órgãos, outras instituições, juntamente com os municípios baianos. Então, não é uma iniciativa isolada de Feira de Santana. É uma iniciativa de todos os municípios baianos, né? Em prol de reelaborarem os seus PPPs. Então, o objetivo geral desse programa é realizar a ação formacional conjunta para que as escolas dos municípios baianos possam reelaborar seus projetos políticos pedagóricos, tendo seu referencial curricular como base, contemplando a ampla participação da comunidade escolar neste processo, né? Então, a gente vai aí, cada município, dentro de sua realidade, utilizando o referencial curricular que possui, fazer essa reelaboração dos PPPs. Então, a gente traz aqui esse círculo, né? Esse círculo concêntrico que tem o PPP no centro, né? Ali no foco de tudo, né? E aí, esse círculo ele traz para a gente alguns elementos, alguns fatores que são essenciais para essa reelaboração, para essa escrita de um documento que é a identidade, né? Que traz as marcas do que uma escola é, né? Quem é a escola, né? Então, esse PPP, ele precisa trazer elementos como conversações, né? Esses diálogos em que os sujeitos traçam aí nesse ambiente da escola, né? Os princípios e a compreensão contextual, né? Além disso, traz as necessidades, as demandas e as justificativas dessa escola, desses sujeitos. E também as ações que são propostas, né? Nesse local. Tudo isso gira em torno do PPP. E o PPP também é o que dá movimento, dá todas essas palavras, que não são só palavras, são ações, são movimentos que os sujeitos fazem na unidade escolar. A gente traz agora uma apresentação do nosso comitê, né? Então, a gente tem aqui a pessoa da nossa coordenadora, que é Janaína Nascimento, que juntamente com a professora Marlene Damasceno, né? Que faz parte da divisão de diversidade e coordena o EJA, elas duas são responsáveis pelo grupo Freire, né? Nós temos a professora Adriana Costa, representando o Conselho Municipal de Educação, que juntamente com a professora Candice Diniz, estão à frente do grupo Gadote, né? Nós temos aqui a professora Ana Cláudia Teixeira e Ana Marta Gonçalves, que juntas fazem parte da divisão dos anos finais, e estão à frente do grupo Vasconcelos. E eu e a Ana Carneira, a professora Vânia Assis, juntas, nós fazemos parte da divisão dos anos iniciais e estamos à frente do grupo Veiga, né? Mas o que são esses grupos, né? O que quer dizer esses grupos Freire, Gadote, Vasconcelos e Veiga, né? Nós escolhemos esses nomes, porque são nomes que falam sobre o PPT, sobre a avaliação, sobre a coletividade, documentos importantes da escola. Nós escolhemos esses nomes para nomear os nossos grupos. São os grupos de trabalho. Então, como o nosso município é um município grande, nós temos 207 escolas, para que o comitê se articulasse de uma forma, que alcançasse de forma qualitativa essas escolas, nós nos dividimos em quatro grupos. Então, cada dupla de articuladora ficou responsável por um grupo e aí a gente fez essa distribuição por polos, né? Então, é só realmente uma organização para que a gente tivesse braço e corpo para alcançar de forma efetiva cada escola, né? Então, vocês podem estar acionando cada... As escolas, por exemplo, de humildes, né? Podem estar articulando preferencialmente a professora Jonaína e a Marli, mas, né, pode ser acionada também qualquer uma das outras articuladoras na ausência de Jonaína ou Marli. Então, é um coletivo que está disponível para qualquer escola que necessite de nosso apoio, tá bom? Então, a gente vai apresentar aqui agora um breve histórico, né, das ações que foram realizadas até o momento. Então, nós fizemos inicialmente, né, foi firmado o comitê gestor, foi instituído o comitê gestor local a partir, né, da firmação, né, do contrato de trabalho, né, para a formação, para a relaboração do PPP. A partir daí, foi criado um plano de ação do comitê gestor local, né? Além disso, nós fizemos uma live de mobilização com as unidades escolares, né? Essa live está disponível no site do YouTube, né, no canal da CEDU, que vocês podem assistir essa live que foi convidado do professor Carlos Wagner para fazer uma apresentação para vocês, para fazer uma contextualização do nosso trabalho. É uma live muito interessante. Nós fizemos também, é, enviamos para as unidades escolares um formulário em que a gente fazia um diagnóstico de como estavam, em que situação estavam os PPPs das escolas, né, para a gente ter uma dimensão de quantas escolas já têm seus PPPs concluídos, quantas estão em fase de relaboração, de finalização e quantas ainda estão em fase inicial de elaboração. Além disso, né, um passo posterior foi o envio de orientações para a constituição do comitê escolar. Então, nós enviamos essa orientação, um documento orientador, né? Além disso, nós também disponibilizamos para as unidades, os cadernos, é que a Undine dispõe, com todas as orientações, e além disso, nós também fizemos uma orientação própria, né, mais sucinta e diretiva, para que os gestores fizessem essa composição do comitê. O passo seguinte foi a constituição dos comitês escolares, cada um de acordo com o seu porte, né, com a sua especificidade, e aí, por passo, né, imediato após essa constituição, o comitê está em via de publicação, e assim que a publicação estiver, né, ok, será publicada em diário oficial. Então, nós pedimos que vocês fiquem atentos a essa publicação, né, e que vai ser, de fato, instituído, né, legalmente, os comitês. Nós fizemos também o envio dessa exemplaridade, que daqui, nas próximas lâminas, eu vou estar falando um pouco sobre o que é essa exemplaridade, o caráter, né, dessa exemplaridade, e nós estamos agora em fase de acompanhar e orientar os comitês que foram constituídos. Então, cada grupo, né, será acionado pelas articuladoras para a gente fazer esse passo que é o de acompanhamento e de orientação. Então, a gente pede que vocês fiquem atentos aos e-mails, né, para que, assim que é acionado, vocês possam estar participando desse momento de escuta, de acompanhamento. Então, aqui a gente está, para ilustrar esse histórico de ações, nós trazemos fotos das nossas reuniões que nós temos tido constantemente. Então, semanalmente, o comitê gestor local, ele se reúne para traçar planos, para fazer essa tabulação desses dados, né, para estar, foram feitos, né, constituídos 107 comitês escolares. Então, foi um trabalho exaustivo, e de união de forças mesmo de todo o comitê para tabular esses nomes, né, desses comitês, né. Então, a gente tem aqui fotos desses encontros que são feitos com o comitê. Aqui reuniões com o articulador da Undime, né. Então, em alguns momentos, nós somos acionadas para ter esses encontros com eles, dar devolutivas de nosso trabalho, como é que tem sido feito esse acompanhamento com as unidades escolares. e nós também temos feito atendimentos presenciais aqui na SEDUC, né, dessas escolas. Então, vocês podem agendar conosco atendimentos aqui na SEDUC de forma presencial, para que a gente possa estar ajudando vocês em qualquer uma das etapas dessa reelaboração. Então, aqui nós trazemos também, né, vocês têm à disposição de vocês um acervo muito rico e importante de lives que podem ser encontradas no YouTube, no canal, né, da Undime, na playlist da Undime com relação ao PPP. Então, lá vocês podem encontrar 11 lives que já estão disponíveis, né, lives com temas diversos que vão dar subsídios para essa escrita e para essa relaboração. Então, tem lives sobre avaliação, lives sobre informação, sobre uma educação humanizadora, lives sobre financiamento, né, lives, como eu falei para vocês, muito ricas e com palestrantes, né, com currículos, assim, admiráveis. E alguns a gente já conhece, já acompanha, como o Rukes e como Celso Basconselos, outros fazem parte, né, do grupo da Undime e são igualmente lives muito ricas. E a gente sugere que vocês utilizem essas lives realmente como lives formadoras do comitê escolar. Então, nós pedimos que vocês incentivem o comitê escolar a assistirem essas lives, a se apropriarem dos temas que são discutidos nessa live, tá bom? Aqui também, né, como nós falamos lá na nossa pauta, nós trazemos para vocês alguns documentos, né, que contribuem para essa sistematização do PPP. Nós trazemos o referencial curricular do município, ele pode ser encontrado no Sagres, né, no portal do professor. Então, aqui a gente tem o referencial curricular que vai dar subsídio para essa escrita de vocês, né? Além do referencial curricular, nós temos também os cadernos de objetivos de aprendizagem, que também podem ser encontrados na plataforma Sagres, no sistema Sagres, lá no portal do professor. são documentos que vão estar orientando essa escrita. Além disso, nós também temos o caderno, como eu citei anteriormente, os três cadernos, né, e agora tem mais um que foi lançado e a gente não conseguiu colocar aqui na lâmina, mas é um caderno sobre a exemplaridade, né, então são esses três cadernos que estão, vocês podem encontrar no nosso drive, que foi disponibilizado via e-mail para as unidades escolares, então são três cadernos que são nomeados. Caderno Zero, ele traz a programa, né, de reelaboração do PPP nos municípios baianos, que é uma apresentação do programa, vem traçando esse panorama, né, quem são os municípios, como é que foi instituída essa parceria, né, qual é a competência de cada órgão dentro dessa parceria. Nós temos o Caderno 1, que é um caderno que traz orientações sobre a constituição dos comitês escolares, né, como eu falei para vocês, é um caderno que traz como é que essa constituição se dá e nós temos também uma orientação, né, mais sucinta. Nós temos o Caderno 2, que é um caderno com um embasamento teórico, né, vem discutindo sobre essa, de fato, sobre essa constituição, sobre esse referencial teórico, que vocês podem também estar se apropriando desses três cadernos, né, podem estar aí utilizando para enriquecer a escrita, né, ainda mais do PPP de vocês. Então, como eu falei, né, da exemplaridade, nós trazemos aqui agora informações em torno da escrita documental, né, então, esse material todo que está à disposição de vocês é um material que vai enriquecer esse momento de escrita, né, e para isso nós trazemos uma exemplaridade, né, de um roteiro para essa relaboração. Então, a gente gostaria de frisar bastante aqui, deixa eu ativar o laser, né, a gente gostaria de atentar vocês para esse caráter desse documento. De fato, ele é um documento, é um exemplar, né, uma sugestão de roteiro, não quer dizer que vocês devem seguir ipses literas, né, aquele documento, vocês têm, a escola, né, ela tem autonomia para escolher a melhor estrutura, né, inclusive, utilizar a estrutura apresentada e sugerida pelo comitê, observando os aspectos que foram contemplados ou não no documento, e é muito possível que o documento da escola, ele extrapole a nossa sugestão, e é muito possível, e é bom que isso aconteça, e é possível também que a escola olhe a nossa sugestão, o nosso exemplar, e diga, isso aqui não é possível de entrar no nosso PPP, isso aqui não cabe em nossa unidade escolar, e é para ser encarado realmente dessa forma, como um modelo, uma sugestão, como um roteiro, uma possibilidade, né, e esse exemplar, ele foi construído a partir da solicitação das unidades escolares, então, algumas escolas solicitarem de nós esse apoio, né, esse roteiro, para elas, né, se situarem, né, se organizarem nessa escrita, tá bom? Então, nós trazemos aqui uma foto, né, dessa exemplaridade, então, a gente traz aqui a capa, empígrafe, sumário, introdução, aqueles aspectos textuais que nós já conhecemos em textos, né, em documentos, então, aqui, a gente traz o arco situacional, né, a identidade, a organização institucional da escola, em que traz, o histórico, né, a função social, visão, valores, missão, característica, finalidade, objetivo, então, essa parte bem introdutória mesmo. Além disso, nós trazemos também o ato conceitual, né, as concepções, princípios e fundamentos de cada unidade escolar, né, o ato operacional, as orientações para a prática pedagógica, né, como é que se dá o planejamento pedagógico na escola e a avaliação da aprendizagem, né, então, são elementos importantes e que precisam aparecer no PPT. Nós trazemos aqui as etapas de ensino e aí, cada unidade escolar vai ter a sua especificidade. Unidade escolar apenas de educação infantil vai ter apenas, né, falar apenas dessa unidade, dessa etapa de ensino. Então, aqui, a escola vai detalhar, né, quais são as etapas de ensino que ela atende e aí, falar sobre cada uma delas e a gente traz alguns elementos que precisam aparecer nesse PPT, né, e nós sugerimos que apareça, é bom que ele apareça. Quanto mais detalhes, aparecerem nesse PPT, mais rico ele vai ficar, né. Nós trazemos aqui essas diretrizes para a educação, deixa eu só voltar aqui para eu retomar, nós trazemos as diretrizes, as orientações para a inclusão e modalidade de ensino, por exemplo, né, educação especial na perspectiva inclusiva, educação do campo, educação escolar quilombola, as diretrizes para a educação de jovens e adultos e para estudantes estrangeiros e ou em situação de itinerância. Além disso, nós trazemos também as diretrizes para assistência estudantil e aí nós trazemos, né, na nota de rodapé dessa exemplaridade, sugestão de onde podem ser encontrados esses materiais, onde vocês podem encontrar subsídio para fundamentar essa escrita. nós trazemos também na nossa exemplaridade diretrizes para educação ambiental, para inovação tecnológica, acompanhamento e avaliação desse PPP, como é que vai se dar, de quanto a quanto tempo, como é que vai se fazer, nós iremos escutar novamente os sujeitos, os atores da escola, nós iremos, como é que a gente vai mapear, né, para fazer essa avaliação. Trazemos a sugestão que haja, né, as considerações finais, as referências, o anexo 1 contendo o diagnóstico e aí cada unidade escolar, juntamente com o seu comitê escolar, ele vai traçar qual é o melhor plano de ação para a gente traçar esse diagnóstico de nossa escola, né, será por meio de escuta, como é que a gente vai ouvir as crianças, né, da educação infantil, nós iremos fazer um formulário, iremos fazer de que forma. Então, existem várias possibilidades e aí no atendimento por grupos, né, cada articuladora pode estar dialogando com cada escola a fim de estar encontrando o melhor rumo, né, para essa, esse traçar, esse diagnóstico da escola. E aí nós trazemos, por fim, né, uma sugestão, uma possibilidade de plano de ação para que a escola inicie o seu próprio plano de ação. E aí, a gente chega, né, para ir finalizando o nosso encontro, nós chegamos nos próximos passos, né, o que é que faremos a partir de agora? Já temos o nosso comitê escolar formado, né, e a escola que já está com o CPP concluído, a gente também vai fazer esse atendimento para orientar acerca dos próximos passos. Então, nós trazemos aqui, né, que nós iremos fazer a partir de agora atendimentos mais intensos, né, mais intensificados e mais constantes a essas unidades escolares por meio de agendamento presencial aqui na SEDUC e por meio de reuniões online, né. Eu vou passar daqui a pouco o cronograma de encontros que já foi definido para o finalzinho do mês de setembro e mês de outubro. Então, nós aproveitamos esse momento, né, para sinalizar para as escolas que ainda não constituíram o seu comitê escolar, nós conseguimos que 157 escolas constituíssem os seus comitês e nós agradecemos a parceria, nós agradecemos a disponibilidade de informar esse comitê com celeridade, mas nós entendemos que tem escolas que ainda não conseguiram e nós nos colocamos à disposição para receber esses comitês via e-mail. Então, vocês podem enviar para o e-mail do PPP, eu vou passar, mostrar para vocês também, vocês podem enviar para o nosso e-mail esse comitê constituído, ok? E se precisarem de orientação sobre como se dá essa constituição, podem sinalizar que nós daríamos essa orientação também. Nós sugerimos também que, caso a escola ainda não tenha se apropriado das lives formativas, nós sugerimos que deem uma visitada lá no link, no canal da Undine no YouTube para estarem observando, conhecendo as lives, vendo se tem alguma live que a escola precisa assistir, compartilhar com todo o comitê. Então, aqui, eu trago para vocês a agenda dos grupos. Então, o grupo Vasconcelos já vai haver uma reunião com o grupo Vasconcelos no dia 26 de novembro, uma segunda-feira. Então, o grupo Vasconcelos vão receber um e-mail com o link de acesso, com o horário que foi pensado para atender cada uma das unidades, de acordo com a sua realidade, com a sua especificidade. O grupo Gadot, do mesmo modo, no dia 26 de setembro, também irá receber, irá marcar reuniões com o seu grupo. O grupo Freire e o grupo Veiga, a nossa reunião será em outubro. Então, o grupo Freire terá reunião no dia 5 do 10, numa quarta-feira, e o grupo Veiga nós nos encontraremos no dia 6 do 10, numa quinta-feira, ok? Todos os grupos receberão e-mails com seus links de acesso, com seus horários, tá bom? Previamente, definidos na reunião que nós tivemos de forma síncrona com as escolas que puderam participar. Então, para finalizar, nós trazemos alguns informes que são sempre importantes de estar trazendo para vocês. Então, nós pedimos e relembramos que vocês sempre consultem com uma certa periodificidade o e-mail institucional da escola e do diretor, verifiquem a caixa de spam. Se vocês notarem que não estão recebendo o e-mail do PPP, nós pedimos que vocês finalizem para esse e-mail aqui, ppp. arroba seduc.feira de santana ponto da ponto do ponto do ponto BR. Sinalizem nesse e-mail que não estão recebendo o e-mail para que a gente recebam o e-mail correto de vocês, atualizem nossa lista de e-mails para que esse canal flua de forma tranquila. E aí, nós aproveitamos para finalizar que o principal canal de comunicação entre nós, do PPP e vocês é por meio da ASCOM, que é um canal de divulgação da Secretaria Municipal, e também via e-mail do PPP, que é esse que eu acabei de falar com vocês. Então, são os nossos principais meios de comunicação, seja para marcar reuniões com vocês ou para avisar sobre lives, sobre eventos relacionados ao PPP. Além disso, nós sinalizamos para vocês que todos esses documentos que nós falamos aqui nesse encontro, eles podem ser encontrados nos e-mails que nós enviamos para vocês e também no drive do PPP. caso vocês não encontrem, podem sinalizar para o e-mail que a gente envia o link de acesso a esse drive que vocês podem encontrar esse repositório cheio de documentos riquíssimos que podem ser acessados por vocês. Tá bom? Então, nós encerramos nossa live, né? Trazendo aqui a fala do professor Cesar Munes, que ele fala um pouco do papel social da escola e o nosso papel na escola. Fico muito feliz em poder participar dessa live de formação e quero mandar a minha saudação afetiva, afetuosa, a todos os educadores e educadoras da Bahia. A primeira coisa, eu tenho sempre me encontrado com professores em algumas lives como essa, com a qual tenho a honra de partilhar com vocês, e logo que eu termino uma palestra, às vezes, presencialmente, alguém me chama do lado e um ou outro diz assim, professor Cesar Nunes, eu não acredito que a educação brasileira vai mudar. O senhor me perdoe, eu não acredito mais na educação. Eu fico muito triste. Por quê? Porque eu vejo que a pessoa está sofrida para dizer isso. E, às vezes, a pessoa está sofrida, mas não consegue entender as causas que levaram a esse sofrimento, causas históricas e políticas que levaram a isso. E o pessimismo não é um bom conselheiro. Os educadores têm que ser críticos, mas crítico é uma atitude importante, não quer dizer ser pessimista. O pessimismo quase sempre é conservador, porque o pessimismo não deixa você compreender os fundamentos da realidade e você aceita a realidade como se fosse um azar, uma determinação contra a qual não se pode estabelecer um processo de superação. Então, eu tenho que questionar o pessimismo como um conselheiro da prática formativa. Mas também, professores e professoras queridas, quando, em alguma outra palestra, alguém me chama do lado e fala outra atitude, diz assim, professor César, eu agora vou mudar minha prática, eu conheci um autor, eu li um livro, eu descobri uma nova metodologia, essa semana eu vou começar e vou mudar minha prática. E aí, eu fico um pouco triste também. Por quê? Porque eu chamo essa segunda atitude de idealismo ingênuo. As pessoas não mudam a prática por uma transformação somente pessoal. Ah, eu quero mudar, sou eu que vou mudar. Evidentemente que o esforço pessoal, a clareza é fundamental, mas a gente muda uma prática educacional quando a gente tem um projeto de sociedade, um projeto de escola, um conjunto de agentes e protagonistas na direção da transformação da escola. Não é uma escolha individual, é uma escolha coletiva e social. E é nesse sentido que, para entender o papel social da escola e o nosso papel dentro dessa escola, nós precisamos olhar para as marcas da escola que também nós tivemos, porque a escola está dentro de cada um de nós. Eu, às vezes, gosto de dizer que há muita coisa impregnada nos livros, nas leis, mas muitos modelos de educação e de escola estão dentro de cada um de nós, dentro da nossa própria formação. Tem um filósofo chamado Sartre, que é muito, muito inteligente, contribuiu muito para a formação das pessoas. Ele diz assim, professores e professoras da Bahia, primeiro, você tem que conhecer o que fizeram de você. Você é um pouco do desejo dos seus pais, você é um pouco das aspirações da sua família, você é um pouco a influência dos seus professores, do meio social. conheça bem o que fizeram de você, diz o filósofo. Aí, depois, um pouquinho mais tarde, nesse livro, ele diz assim, depois de conhecer o que fizeram de você, você vai ter que decidir o que é que você vai fazer com o que fizeram de você. E essa segunda atitude é que marca a originalidade de cada existência. Não é o que fizeram de você, é o que você vai fazer com o que fizeram de você. esse é o espírito que eu gostaria de começar nessa reflexão. Conhecer o que fizeram de nós na escola para a gente decidir juntos o que é que nós vamos fazer com o que fizeram de nós. Não para aceitar o que foi feito e nem para se revoltar de maneira ingênua, mas para transformar na direção de uma outra escola. O papel social da escola e o nosso papel na formação humanizadora, que é o motivo dessa live e desse projeto formativo. Fala linda, muito impactante do professor César Luiz, em que ele nos convida a refletir o que fizeram de nós na escola e o que nós faremos a partir de agora. Não refletir de forma ingênua, mas pensar efetivamente o que faríamos. Então, nós encerramos esse encontro e desejamos nos encontrar num próximo breve. Então, ficamos por aqui e nos vemos no próximo encontro. Até mais.